E aí malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esta vez temos aqui um vídeo sobre... Umas coisas estavam pendentes da carrinha do meu pai, que neste caso já foi a minha carrinha. Conta com uma bábula de escape na linha, não é? Quando foi feito isto, na altura o rapaz que me fez isto não teve assim grande tempo. Também porque... Também já queria a carrinha, precisava da carrinha para andar e disse para ele pôr isto. A trabalhar minimamente, que eu depois mais tarde fazia, e nisto já passou algum tempo e depois não acabei de fazer. Estou agora em processo de tratar daquilo ali dentro. Já vos vou mostrar o que é que está ali a ser feito. Entretanto, não gravei mais nada. Quando cheguei aqui, fiquei a fazer umas coisas e depois acabei por abrir logo aquilo e começar a trabalhar. E esqueci-me de gravar assim o inicial, mas vou-vos já mostrar o que é que está ali a ser feito. Aqui a garagem também já está a sofrer umas alteraçõeszinhas. Assim como o Renault, o Honda. Este carro que está aqui à nossa beira, que se calhar pode aparecer aí uma vez ou outra neste vídeo. Mas que o Gabriel Lutador já vai-vos explicar, ou já explicou o canal dele, o porquê que está aqui este carro e ele é a melhor pessoa para vos dizer o fundamento deste carro e o objetivo dele ainda ter este carro. Basicamente, hoje vamos tratar desse pormenor de ligar a linha de escape direto ao isqueiro, porque a linha de escape é alimentada por isqueiro normalmente. Só que assim não precisa estar sempre a pôr o isqueiro. Ela está sempre ligada direto e qualquer coisa é só trabalhar com o comando, ligar, desligar. E não precisa estar ali sempre a meter o isqueiro e atirar. Basta ligar direto. Mais para a frente, se calhar, vou ter que subir a carrinha e tratar da auto-escape. Entretanto, também não sei se o meu pai vai querer manter a bábola ou não. Mas as ligações ao menos vão ficar em condições e ali tudo escondido, uma coisa mais organizada. Entretanto, também já estive a dar-lhe uma limpeza, uns papéis e tudo aí, um bocado de lixo que tinha. E pronto, vamos ver os pormenores que é preciso fazer. Entretanto, também vou aproveitar para fazer um vídeo sobre os produtos novos que chegaram. Vamos tratar disto, vou-vos já mostrar o que é que foi feito, o que é que está a ser feito. E já, é isso, acompanho. Basicamente, o que é que está aqui sem feito? Tive que retirar a consola principal do carro, não é? Aquela, se calhar não tem aqui muita luz. Basicamente, o que eu fiz foi retirar esta parte da consola, onde trabalha a fosofagem, os botões do ar-condicionado, essas coisas todas. Aqui é onde está, então, o isqueiro. Este carro estava ligado do isqueiro com esta peça aqui, normal de isqueiro, que neste momento já está toda desmontada, porque eu tive que abrir. Mas trabalhava com esta peça de isqueiro, mais este bocado, assim, aquelas peças normais de engatarem o isqueiro. Entretanto, já desmontei. O carro trabalha com este tipo de comando, esta bapla de escape trabalha com este tipo de comando, e ela estava a ser ligada direto ao isqueiro, como eu já falei. E o que eu quero é, o que eu quero é fazer isto, que eu já andei aqui a meter uns bagos, buscar o positivo e o negativo, e vou ligar aqui, então, a bapla de escape. E outra coisa que aquelas peças tinham, era um ledzinho. Isto é o cérebro que comanda os comandos e o switchzinho para ligar e desligar, é este o cérebro. E basicamente o que eu estava a dizer, este ledzinho, basicamente este ledzinho que está aqui, vou tentar aproveitá-lo para ter uma luz que indique a presença ali da bapla ligada. Só mesmo porque isto já tinha um led e eu vou aproveitar e vou pôr na mesma hora. Agora é fazer a passagem dos cabos, aquele cabo que está ali, que vocês vão ver em baixo, fazer a passagem dos cabos, meter o cérebro aqui por trás organizado, ligar isto àquele cabo que vocês estão a ver ali em baixo, que é o que vem da bapla, e ligar isto aqui, direto ali àqueles vagos, ao positivo e ao negativo, e depois ligar o led e meter nesta peça que nós temos aqui no carro. O objetivo é aproveitar esta peça que nós tínhamos no carro, com um furozinho pequeno, e meter aqui o led, pronto, já que isto tinha aqui um furo, nunca serviu para nada, ao menos agora vai servir para ter ali um ledzinho ligado, só para marcar presença ou uma coisa assim, uma luz de presença, não vai fazer nada, nem liga nem desliga conforme a bábola vai abrir e fechando, mas vou pôr, já que tinha, vou pôr, e acho que vai ficar por coelho. Neste momento já temos o cabo passado, já está tudo a funcionar, liguei só mesmo para ver como é que estava, vocês podem ver aqui que... devem conseguir ouvir, neste momento já está a trabalhar, estou a ouvir a bábola também a abrir e a fechar, já que está aqui em silêncio, não dá para perceber isso, por isso agora vou buscar ali um bocado de fio para fazer a tal jogada do led, pôr o led a acender. Bem, aqui no Mala não tenho nada. Aproveito já para vos dizer pessoal que estamos a ter um feedback incrível, alguns vídeos prontos, nem tanto, mas temos sempre pessoal que me façam presente os vídeos, isso é bom. Ah, basicamente aproveitar para agradecer essas pessoas que estão sempre presentes no canal, espero que tenham a gostar aqui da minha jornada no canal, vai ser uma grande honra. Além de estarmos aqui, a trabalhar no Renault, e a partilhar com vocês o que é que andamos a fazer, também é porreiro para, mesmo para aqui pessoal e tudo mais, juntar-me ao Igor e assim, para fazer vídeos no YouTube. Saber-me que foi uma coisa que eu até gostei, nunca tivemos aquela coisa de, basicamente, alguém que nos deu um empurrão, às vezes é sempre preciso. Queremos agradecer o pessoal que está aí desse lado e que acompanha os nossos vídeos. Eu acho que aqui dentro do Renault eu sou capaz de dar um pouquinho de fio. Exato, isto é à esquerda das colunas que eu instalei aqui no Renault e este fio vai chegar para fazer o que nós queremos. Gostei muito. Tchau. Bem malta, update-os, já temos aquilo ali, vou agora apertar a consola. Já agora, estes dois da PagSide, às vezes a apanhar no Lidl, isto é espetacular. As chaves até são super resistentes. Já tenho isto aqui assim, já tenho o ledzinho ali ligado, estava a pensar em não meter e depois pensei em meter. Pronto, basicamente, já temos esta parte definida. Só apertar a consola, porque já está a ficar tardíssimo. Estar de umas coisas, levar a minha irmã e já está a ficar tardíssimo. Ainda quero ver se aspiro e ele lavo a carrinha. Também, entretanto, ligo ao meu pai a perguntar se hoje vai chegar muito tarde. Se não chegar tarde, eu falo com ele e ele também levar a minha irmã e eu assim tenho mais tempo para gerir-me aqui. Mas pronto, vamos lá, daqui de um lugar também vou lanchar, mas qualquer coisa estou a ficar com fogo. E é isso, vamos ficar com este objetivo concluído. Também não estou a lembrar de nada que era preciso nesta carrinha. Acho que vou me ligar a lavar ali a espirala, porque ela está a precisar, depois a gente fala. Já agora, malta, a gente anda o tempo a gravar esta carrinha. Se vocês quiserem que esta carrinha apareça no canal e contar um bocado da história desta carrinha, que já é uma história. Esta carrinha já está na minha família há muitos anos e temos alguma historiezinha com ela. Se às vezes quiserem ter um vídeo todo sobre, detalhado de uma história, da história desta carrinha, digam aí em baixo. E eu mais tarde gravo aí um vídeo só a falar da carrinha e da história um pouco resumida desta carrinha, de mim e esta carrinha. Portanto, se quiserem vídeo desta carrinha digam aí em baixo, comentem. E mais tarde a gente traz o vídeo a falar desta carrinha, que não é normal este modelo. Também tentei não vos mostrar muito a carrinha por fora para aguardar para este vídeo caso vocês queiram. Também já é um vídeo que a gente tem em mente há muito tempo. Mas esta carrinha é uma Golf 3 variante que já conta com algumas coisas diferentes do normal e do comum destas carrinhas. Portanto, se quiserem vídeo, comentem. Updates, já temos aqui o ledzinho. Está a funcionar. Não sei se dá para vocês repararem que está a funcionar pelo barulho. E temos aqui o ledzinho, que espero que não saia daqui. Isto foi sim, claro, um bocadinho sem materiais, foi assim um bocado improvisado, mas o que importa é que está aqui. Pronto, basicamente é isso. Agora vou acabar de finalizar isto. Vou pôr aqui as peças todas ao sítio. Que já está tudo, achou. Vou dar aqui um jeito a isto. Basicamente foi isso o vídeo. Posso-vos até mostrar um pouco da carrinha a trabalhar com bábola e sem bábola. Este é o barulho da bábola fechada. Este é o barulho da bábola aberta. Vou agora puxar um bocadinho com a bábola fechada. E agora vou puxar um bocadinho com a bábola aberta. E pronto, fechamos a bábola. Já agora, já que estamos a falar de bábola de escape, eu acho que é uma coisa que devia ser permitido. Basicamente esta carrinha é do meu pai e do meu pai a tentar pensar e tirar isto porque, com medo, receio da carrinha ter problemas futuramente, pode acontecer. Eu acho que é uma coisa banal, porque esta carrinha basicamente, como é o meu pai que anda sempre guardado, anda sempre desligado. Mesmo que anda comigo por vezes uma viagem ou assim, irrita um bocadinho e um gajo chega ali e desliga. Já os carros novos que está bem com este sistema, acho que não é uma coisa que esteja aqui a fazer mal ao carro. Nós gostamos um bocadinho de ouvir o barulho. Exemplar de ligar, mas na brincadeira é assim. Mas acho que é uma coisa que devia ser legal, por assim dizer, podíamos andar à vontade. Porque é uma coisa que esteticamente não fica nada à mostra, não está aqui a polir nada, nem nada de mais. Esta carrinha não deita fumo nenhum, como alguns CDs. Esta carrinha está totalmente original e só tem esta bábola de escape, porque a gente gosta de umas brincadeiras, de ir ouvir um bocadinho o carro. E pronto, eu acho que este assunto das bábolas de escape devia ser um bocado mais estudado, porque eu acho que não há nenhum mal em termos de bábolas de escape. Porque podemos simplesmente silenciar entre localidades e tudo mais, silenciar aquilo e ninguém ouve, não incomode ninguém. Basicamente esta é a minha opinião. Partilhem aí embaixo a bolsa, já agora, e digam se vocês têm, se não têm, se conhecem quem têm. A vossa opinião se devia ser legal, se não, se há algum mal, qual é a vossa opinião e qual é o vosso lado acerca deste assunto. Basicamente este foi o vídeo, fazer este ajustezinho no carro, acho que ficou esteticamente, conseguem ver ali o ledzinho na receso. E agora não tenho aquela confusão de fios ali debaixo da consola do carro, debaixo do rato, nós tínhamos ali aquilo tudo meio desarrumado. Agora neste momento está tudo arrumadinho, agora proceder a lavar, lavá-la que ela está a precisar e aspirar. Basicamente este foi o vídeo, foi para vos mostrar o processo da organização da linha dos fios e também um pouco para desabafar com vocês sobre isto das bábulas de escape e para vos mostrar a diferença que faz da bábula de escape desligada e ligada. Neste carro a linha está completamente original, panelas todas e tudo mais. Tenho aí a bábula antes de tudo, tenho lá a bábula, faz a saída, divide meio que a saída e sai meio que de linha direta a meio do carro. Vocês estão a ver aqui um pouco de um spoiler, de como é que é a carrinha e a cor da carrinha. Mas se quiserem o vídeo novamente, comentem aí em baixo e acho que vocês vão gostar. É um carro um pouco diferente do comum, costumam ver muito destes carros a circularem na rua, principalmente um pouco alterado e fora do normal que é ver estes carros. Por isso espero que vocês querem tanto como eu mostrar este carro a vocês e este é o fim, vou dar por terminado. Não tenho mais nada a dizer, ano mais um vídeo para eu vos mostrar a minha opinião e também aproveitar para fazer ali a arrumação que já era necessária há muito tempo dos cabos e das ligações da bábula. Ficamos por aqui, espero que esteja tudo bem com vocês, subscrevam o canal, comentem, comentam o gosto, diz o Igor, tchau, fui. Obrigado. Malco, não rebaixem carros, olha como é que está este pneu, olhem para isto, deve derrassar aqui na cava de rodas, tenho mesmo que tratar de alargar isto, está todo lascado o pneu.